Música Ô Chifo, o que aconteceu aqui? Porque a gente tá aqui, porque tu me trouxe pra cá Porque tem um cara ali mexendo no celular, no Whatsapp Carlão, não fala assim Comigo cara, eu te amo Mãe, vou até tirar uma foto pra tua Peraí, ó Vou te viajar Peraí que chegou A gente tá vendo tudo, a gente viu que tu tirando foto da tua bunda pro cara. Tamo vendo, tamo vendo, hein, tamo vendo. Carlão, depois te ligo, tá? Tem cliente aqui, beijo, tá? Mais tarde o cozinheu. Ô, eu se fui. Que isso? Por que tu me traz pra um psicólogo? Tá trazendo a gente pro lugar? Ah, eu se fui. Oi! Oi, tudo bom? Prazer, eu sou... Prazer, meu nome é Taquemich, mais conhecido como Taquemich, o... Cai na vara. Mas eu não caio na vara, não. Ah, era dele que você falava? Toda noite você... Nele? Sim, sim, sim. Mentira! É mentira! Cala sua boca ou você... Eu não sou da sua laia, não, seu otário. Caiu na rede o peixe fusila. Não, pera. É o seguinte, vocês vieram aqui pro psicólogo de casais, não é? Sim. Não. 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 Ele me trouxe pra cá só, ele só me trouxe. Ele falou assim, tu tá muito depressivo. Ele tá muito depressivo, ele tava pensando em pular de prédios. Pegar faca, se cortar. Ele só viu os amigos dele morrendo. Então meio que isso acabou afetando a mente do menino. É... Eu vi até você morrer. Até eu, mas eu sempre morro. Toda vez que tem circunização por aí, um pedaço de mim sempre morre no estado do Brasil. Acho que ele é próximo. Então, vamos fazer o seguinte. Como é só você, eu vou cobrar 40 mil. Que casal, a gente vai cobrar 20 reais. Não, é casal, é casal. A gente é um puta casal bonito, olha. É nóis, ó. É nóis, ó. Ai, ai. Vou dar um beijinho nele. Ah, não. Então tá, então. Ai, não faz isso não. Eu fiquei com uma ereção. Meu Deus. Caramba. Caramba. Então vamos começar a consulta então. Pera aí. Vamos lá. Vamos começar o teu consulto. Deixa eu só anotar aqui os bagulhos, tá? Vai. Pode falar o que houve que eu vou dizer. Ó, então. Eu já falei com meus amigos. Eles falaram pra mim que eu, eu tenho que não ser assim, ser depressivo, sabe? Eu tenho depresso. Eu chego assim nos lugares. Eu, eu, eu mudo o clima, sabe? O clímax do clima, sabe? Verdade, verdade. Não, é difícil, eu sei. Às vezes um dia tá chovendo, outro dia tá fazendo sol. Às vezes eu fico meio frio, tá ligado? Às vezes eu me encolho, às vezes eu me desencolho. É, é complicado. Ele muda o clima. Fica até quente com ele, a gente tira a roupa. Mas assim, eu vou te fazer umas perguntas, tu me responde pelo... Qual a primeira coisa que vem pra tua cabeça, tá bom? Certo. Shifuio. É, é um cara legal. É... Não, não. Falcadinho. Pergunta de novo, pergunta de novo do Shifuio. Eu tenho tudo bem na minha mente. Shifuio. Esquisito e estranho. Filho da puta. Qual é a sua comida pra florita? Pra florita? É. Não, pera, desculpa. Preferida. É... Parmediana. Quantas você já deu hoje? O quê? Quantas você já deu hoje? O quê? Quantas você já deu hoje? O quê? Tá, vamos pular essa pergunta. É. Em briga de saci, todo chute voadora? Eu tô sempre tomando as voadoras. Tô sempre. Tá. Mas não tem perna. Em briga de cotoco, quem dá o primeiro soco ganha? Eu tomo sempre o primeiro soco, quando é cotoco. E se o soco for com a cabeça? É considerado soco ou cabeçada? Por que você não dá pra pensar? É... O nome disso é... Futileio. Ah, tá. É o quê? O que ele falou, Shifuio? É quando você bate com a bola na cabeça. Aí ele bate com a cabeça assim. É Futileio. Ah... O que esse cara tá falando, Shifuio? Ah, vamos lá. Vamos dizer aqui que você tem um problema chamado... Gaze-se. Esse problema é tratado por muitos traumas, como... Beijar bocas de homens. Uhum. Ter muitas relações com vários homens. Não. Não é sexual. Tá? Para de pensar besteira, seu bobinho. Ah... Ah... De amizade. Verdade, gente. Eu sou... Eu tenho muitas relações com meus amigos. Eu tenho um amigo, tá? Eu tenho um... O que não namora... O que não namora e é realmente perigoso é o Mike. É o Mike. O Mike, ele... O Mike... O Mike, ele é assim, ó... Ele é a chuamba. Ele é chuamba. Ele é bem chuamba. Sim, ele é chuamba. O Mike é bem chuamba. Ele é muito. Ele é muito. Ele é muito. Ele é muito. Ele falou para mim que tem um que é chuambão. Nossa, é muito chuamba. Que tu chega assim, ó... Desse tamanho chuambão, que chama Baze. É, o Baze é bem chuamba. Ele é... Ele é... Ele é mesmo. Ele usa o cabelo até grande. Ele dá com o pau na mão. Vive. É. Vive. Ele dorme com o pau na mão. A gente não pode identificar, né? Porque... É verdade. Cabelo grande. Dois em um. Ou é magro, tem mais de cem anos. Ou é gay. Ele tem um pinto. Caramba. Ele tem um pinto. Confundi, desculpe. Você esmaiaram? Você esmaiaram? Você esmaiaram? Confundi, desculpe. Boa. É, um ponto. Tá bom então. Tá bom então. Ele mesmo, é verdade. É verdade. É ele mesmo. Eu conheço o Marvin Fox. Ele foi quem criou o universo, né? Tava na Bíblia. Ele é tipo o nosso Deus. Ele resetou a vida dele mais oito vezes. Ele já tá nível 81. No décimo reset dele. Caralho. Ai, tô dando risadolas. Aqui é um lugar sério. Aqui você pode fazer de tudo. Menos rir. Tá bom. Então vou chorar. Você quer pegar no meu pincel? Pega no pincel dele. Meu pincel é mágico. Eu te fui porque a gente tá guiche. Eu vou pegar só, ó. Vou tocar. Vou tocar. Por favor. Ai, minha cabecinha. Não faz isso. Isso, sentiu na boca? Nossa programação normal. Eu não anotei nada. Eu só fiquei... Pera aí. Ah, não. Sim. Mas tem algo meio peculiar. Sim, o quê? Aquele quadro. Ele tava fazendo várias perguntas e desenhando um pinto. E aquele quadro ali no fundo? Quem é aquela gatinha? Essa aqui é quem? Ai, é eu. Caralho, tô bonitaço. Sai fora. Isso é um espelho. Só pessoas que tem altima baixa conseguem ver. Eu, por exemplo, não consigo ver. Eu também não. Aqui é minha filha. É minha filha. Que fofa. É minha filha com o Roberto. Ela é lutada? Não, ela saiu... Ela saiu de dentro de mim. Ah, agora que eu parei pra pensar. Olha. A cara é igualzinha. É. A cara é igualzinha. Mas quando ela faz isso aqui assim, ela faz um... Fica igualzinho a minha cara com a dela. Tipo, podemos ir? Onde é a saída, moço? Esse aqui é o Roberto. Quem? Mas não tem ninguém. É o meu colega de quarto. Ah! Eu já sei o que você tem. Você não tem... Ele tem aquele negócio lá. Ele faz canal. Ele faz canal no YouTube. Ah! Ah, não, 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 não. Esse aí é nosso ex-amante. A gente gostava de foder muito com ele. Infelizmente, ele parou de foder com a gente. A gente quer foder muito mais o meu dele. Arrancar tudo. Colocar o dele de trás pra fora. Esfolar o rabo dele. Queimar o... Que isso? Eu quero... Eu quero um emprego. Eu quero um emprego. O Shifui falou que eu preciso de um emprego, porque eu sou vagabundo. E eu tenho um emprego por causa de pensamentos. Eu não poderia pensar mais nas minhas mortes. É isso. Ó, peraí. Deixa eu ficar a sua altura. Peraí. Obrigado. Me pega no colinho. Obrigado. Ele tá me pegando no colinho, porque eu sou pequenininho. Eu consigo me ver no espelho. É a coisa mais linda. É verdade. Ó, presta atenção. Eu tenho muitas filiais. Não de psicologia, porque pra você ser um psicólogo, tu vai ser um merda. Mas assim, eu tenho muitas lojas. Esse cara já perdeu o emprego comigo. É, eu perdi na pizza rola. Ele sabe disso. Ele perdeu na pizza rola. Aí, o que que eu posso fazer? Eu posso entrar em contato com um amigo nosso? Eu posso trabalhar na pizza rola? Eu gostei do nome. Quem foi? A gente... Não, lá já tem muito gay. A gente pode botar você num lugar muito bom. Eu, eu contratei esse cara, mas ele foi um merda com a gente. E assim... Eu posso botar ele junto com o... Com o nosso amigo... O... Mitsuya. Porque eu ajudei ele a montar uma lojinha de costura, né? Ele tá querendo costurar muitas coisas. Ah, que bom. Então a gente vai pra costureira? A gente vai fazer camisas? Sim. Ele tá... Ó, eu contratei ele. Ele contratou um tal de William Camisas. Deu uma treta do caralho. Tá vendo? Tá vendo? É o William Camisas. Ele fez uma merda na empresa. Ele ligou pra mim. Não o William. Sim, o... Mitsuya. Mitsuya. Aí a gente falou. Ele falou pra mim. Cara, não dá. Ele falou tipo assim. Mano, não dá, tá ligado? Esse cara é muito chato. Ele falou assim. É porque eu emito vozes também. Ó, é voz igualzinha. É voz igualzinha. Caramba, é igualzinha, Mitsuya. É, emito vozes. É porque eu sou... Eu sou de muitos universos. Eu... Eu sei imitar até o Kurama, sabia? Eu aprendi. Eu que ensinei ela entrando. Quem é Kurama? Quem é Kurama? Nossa, eu falei até igual... Aí é outro papo. Eu falei até igual a Himalaya. É o poder. É o meu poder. Porque eu transformo as pessoas que são de outros universos que são paralelos. São paralelos. Aí, ó. São paralelos. Vocês têm um universo colado um com o outro. Vocês são assim, ó. Vocês são de um universo juntos. Você tá falando? Não tava precisando. Eu nem precisava te segurar, seu otário. Ele é um Deus. Ele é um Deus. Ele é um otário? É o seguinte. Vai lá pro Mitsuya que o Mitsuya vai conseguir. Eu vou lá falar com ele porque eu consigo fazer tudo o que eu quero. Então... Tá bom. Beijo. Vamo lá. É esse cara que você anda? Tchau. 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 Tchau.